Música Semana passada nós mostramos no MS Record Cianas da partida de uma comitiva aqui do estado Na expedição Unindo Povos e Ligando Oceanos Empresários, pesquisadores, representantes da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul Jornalistas do estado e do país saíram na manhã do último dia 27 Em 30 caminhonetes rumo ao Chile para esta expedição A intenção do grupo era comprovar a viabilidade de uma rota de exportação de produtos sul-mato-grossenses Pelo Oceano Pacífico, no Chile O grupo já está de volta e agora o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte e Logística de Mato Grosso do Sul Cláudio Caval, conta pra gente como foi a experiência Boa tarde, presidente Boa tarde, Cláudio, boa tarde, eu vi isso Em primeiro lugar, a gente gostaria de saber se a conversa com o presidente do Paraguai Que estava muito interessado neste projeto, aconteceu já Aconteceu, na volta nós voltamos pelo Paraguai E tivemos a honra de sermos recebidos pelo presidente Carte E ele, nessa entrevista que nos deu, disse, repetindo uma frase que ele nos disse Chega de palavras e vamos partir para ações A gente tem umas imagens aqui do encontro de vocês O interesse do Paraguai é o mesmo do Brasil Economizar nessa situação que o Brasil vive hoje de logística Problemas que não tem fim, muitos impostos, superlotação de portos O interesse é o mesmo? É o mesmo, ele e o presidente Carte, ele tem muito claro isso na sua mente Que isso ajudará o Brasil, ajudará o Paraguai E ajudará toda a região sul-americana que compõe esse corredor Trazendo progresso e desenvolvimento para o seu país Agora eu vou pedir para o pessoal aí da direção trocar as imagens para a gente Colocar as imagens das estradas que foram feitas durante a expedição É um caminho bem comprido daqui até o Chile, né Cláudio? São 2.700 quilômetros Vocês passaram por Corumbá, Santa Cruz, Cochabamba e La Paz Na Bolívia até alcançar os portos chilenos de Arica e Iquique O que vocês constataram nesse caminho? As estradas são boas? Quais as condições do caminho? Nós constatamos que as estradas não são piores do que as brasileiras Tirando o somo trecho que é entre Santa Cruz e Cochabamba Que nós tivemos a infelicidade de passar por um feriado religioso em um domingo E nós tivemos muitos carros pequenos de famílias, motos na pista Na realidade, essas estradas têm boas condições Isso é uma arte, vocês estão vendo São da Bolívia? São da Bolívia, são justamente nesse trecho Tirando esse trecho, o restante das estradas oferecem excelentes condições de trafegabilidade E de segurança para os caminhões carregados com carga suma todo o centro Agora vamos trocar novamente as imagens, vamos para os portos Vocês estão chegando aí aos portos do Chile Explica para os telespectadores, Cláudio, qual a diferença? Porque quando a gente fala 2.700 quilômetros, as pessoas pensam Poxa, mas para chegar no Porto de Santos o caminho é muito menor Qual é a vantagem então? Nós conseguimos também verificar que existem três alternativas Três variáveis que nós podemos utilizar Uma é pela Bolívia, que é o maior caminho Corumbá, Santa Cruz, Caxabamba, Oluru, Iquique, Iarica Outra, tem o sul que é usando Punta Porã, Paraguai, Norte da Argentina e Chegadão e Iarica E o melhor que nós achamos é o saindo por Couto e Lutinho, Vila Montes e aí sim Iquique Mariscal, Vila Montes e Iquique Essa parte, esse trecho tem que asfaltar 400 quilômetros Em Porto Murtinho, que foi o que o presidente Carto do Paraguai Nos brindou com a excelente notícia que isso poderá ser começado Essa obra a partir desse ano ainda Viabilizado pelo governo Paraguai Pelo governo Paraguai O que nós precisamos? Conversar com nossas autoridades, principalmente com a bancada federal sul-mato-grossense Para que o governo brasileiro faça rapidamente a ponte Sobre o rio Paraguai na cidade de Porto Murtinho Hoje, quais são as desvantagens do escoamento da produção de Mato Grosso do Sul Para exportação feita pelo Brasil? Quais são as principais desvantagens? Olha, portos super lotados Nossos caminhões chegam, vão ficar 10 dias parados em Porto de Paranagol de Santos Os navios cobram sobrepreço Porque eles sabem que quando vem ao Brasil demoram para tracar nos portos E isso causa tirando a nossa competitividade no exterior Outro exemplo também, que eu não posso deixar de colocar aqui São os sindicatos muito fortes nos portos de Santos e de Paranaguá E que encarecem muito a nossa tarifa portuária de embarque de mercadorias Ao contrário do Chile, Porto de Arique de Quique Que chega a custar quase 70% a menos do que as brasileiras Um dos nossos maiores compradores é a China E outra vantagem que vocês apontaram para a gente Você apontou para mim antes de a gente começar essa pergunta Foi que a gente até pode andar mais no caminho rodoviário Mas a gente economiza no caminho marítimo até chegar à China É isso? É, muito bem lembrado, Cláudio Para nós exportarmos nossos produtos para a China Na costa oeste americana Nós temos 5 mil quilômetros a menos de mar Nós temos portos mais eficientes para exportar nossos produtos e mais baratos Ora, isso tudo compensa mil quilômetros, 800 quilômetros ou 500 quilômetros Se nós formos fazer por essa rota central que eu acabei de dizer Compensa o custo de aumento do freto rodoviário E o nosso produtor vai ganhar mais E o nosso importador, o importador de produtos também Que vem no mercado sul-mato-grossense também vai ganhar mais Depois dessa constatação da comitiva Que é uma constatação positiva de que esse escoamento pelo Chile é viável Qual o próximo passo? Uma conversa com o governo de Mato Grosso do Sul ou com o governo federal? Nós já agendamos uma conversa com o governo, com o doutor André Putinelli Para que ele nos auxilie com o governo federal Nós temos a obrigação As entidades que nos apoiaram Forma Sul, Acre Sul, FIEMES Todas elas que nos deram apoio aberto e restrito a essa expedição Também vão nos apoiar para que o governo federal viabilize o quanto antes dessa rota Que é benéfica ao sul-mato-grossense Tá certo, obrigada pelas informações E é na companhia do presidente do sindicato das empresas de transporte e logística de Mato Grosso do Sul Cláudio Caval Que a gente encerra o MS Record de hoje